Como conhecer quem foi Cristo de forma aprofundada e sistemática? Carl Adam foi sacerdote e grande teólogo do século XX, que ajudou a desenvolver a atual cristologia na igreja. Na obra O Cristo da Fé, ele nos apresenta o retrato divino e humano de Jesus, mas sem se emaranharem por menores técnicos de teologia. É uma obra de maturidade do autor, por isso poderá revelar ao leitor como revelou a Gustavo Corção a terrível seriedade do cristianismo e levá-lo seguramente à maturidade da fé.